Eu sei se eles são R.N. de Copos Missão da Buda é isso do Tomi Com, 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 Lidia Ah, visualiza, vai Rafael, ela brava de ator E tá com cara no sucesso Com, 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 com Com, 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 com Bom, 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 bom Com, bom, 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 bom Bão no chão Bota tua mão no chão Vai tremeando, proposão A memória no pano Vai nofinha no Paranão Vai nofinha no Paranão Vai nofinha no Paranão Esse é o RN de Campos Campos, Campos, Campos E eu tava só fome, eu tava bonita Ela viu pro meu amor T-C-L-W, T-C-L-U, T-C-L-U T-C-L-W, T-C-L-U, T-C-L-U T-C-L-U, 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 T-C-L-U Que dança, ela que me lança, vem sua malanda O jeito que dança, eu pego lança, que eu vou te botar Vou dar na onda, então sentou e bolou Que foi incrível, já me levantiu Sentou e bolou, que veio, sentou e bolou É um pão antigo Prova accomplished Prova Horizon Prova-se Prova Horizon Amém Provaよう Prova Prova Dragon Prova CF Prova Hos A realidade da mulherada é essa aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te me passei Levei uma pedaça, eu faço Fica sem você, carinha, figurinha Que só pra joar, muda, não vive, vai ganhar a loteria Tá melhorado e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que só pra joar, muda, não vive, vai ganhar a loteria Tá melhorado e perder tudo no outro dia Oh DJ que só lança as papas É DJ Caio original Pum, 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 pum e dança Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Joga, 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 joga pro alto do zão fã Joga, 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 joga pro alto do zão fã Joga, 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 joga pro alto do zão fã Joga esse burro pro gosto, joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo, vira, 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 Na movimentação, a novinha tem Na movimentação, a novinha tem Na ser essa, com as fichas rosa Na roda de partinha, boquinha, boquinha Na ser essa, com as faixas pretas, foi a jogadinha Colim a boquinha, boquinha Na movimentação, oito ou uma vinte série gold Na movimentação, oito ou uma vinte Série Gold no Compress, Compress Chega na peteca pra cima da mancha Ela tá movimentando, chega na peteca pra cima da mancha Na movimentação, a novinha tem Na movimentação, a novinha tem Você é essa voz, faixa rosa, faixa jogadinha Mudeu na boquinha, brusquinha Você é essa voz, faixa preta, faixa jogadinha Mudeu na boquinha, brusquinha Na movimentação, a novinha tem Fala, você não me arrasa, solitão é com a cara Nem sempre se acerta, em você que me deu Eu tô lá com a faça, porém tem um cara Cláudio recente, do que nunca consegue chamar Cláudio recente, do que nunca consegue chamar Fala, você não me arrasa, solitão é com a faça A presidão é com a faça, em você que me deu Eu tô lá com a faça, cláudio recente Do que nunca consegue chamar Fala, eu tô lá com a faça, cláudio recente A falta de você, bebida, não ameniza Fala, eu tô lá com a faça, cláudio recente Meu orgulho caiu, quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra te olhar, tá tocando, modando te arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer